E o cruzado de direita, foram dois, vai escapando ali o Rei Fizik, e aí virou Bang Bang, virou Bang Bang, tá na lona o Rei Fizik, está na lona o Rei Fizik, contagem aberta pra ele, ó, aí já vai na base do instinto, na base do coração. A arbitragem confirma ali que ele tá bem, que ele segue na luta, o grito de guerra da torcida brasileira, o grito de guerra ecoa na hebraica, passa o cruzado de direita ali do Rei Fizik, buscando agora uma luta de recuperação, mais um cruzado, dois cruzados, o pobre louco vem pra cima, atinge ali com o jab, encurrala aqui o Rei Fizik contra as cordas, 20 segundos, outro cruzado, a arbitragem se aproxima, E aí está, tudo, acabado! Ator, narrador, imitador também, tem que respeitar, viu? E lado a lado, Rodrigo Ruiz e Eduardo Moura, 40 anos contra 51, 1,75 de altura contra 1,80, pesaram quase 8, brincadeira, né? Olha lá, ó, fechadinho, vem na posição, encurralando ali o Moura, botando no alvo, preparando ali a moqueca direita, Vem procurando o nocaute, ó, aí faz a esquiva ali o Moura, vem com o gancho de esquerda, o Rodrigo Ruiz escapou, ganchinho de direita, vem bem fechado, baixou a cabeça, o Eduardo Moura, o árbitro, pra ele tomar cuidado, ó, não pode baixar a cabeça abaixo da linha de cintura. Vem com tudo, recebe o golpe de encontro! Uma cambaleada ali, contagem aberta pra ele, é mais um knockdown, hein? Não tem contagem de knockdown, né? Nessa regra também especial, só que vale a pena a gente reforçar. E aí é o seguinte, né, aí é, cabe ao juiz, né, cabe ao árbitro entender se o lutador tem condição de seguir na luta ou não. Gente, o Rodrigo Ruiz vem a caça, ó, vem a caça com a mão direita! Rodrigo Ruiz, o caçador, já está comemorando e está tudo acabado! Academia Top Strike. Por quê? Lado a lado, Felipe BRTT e Caio Nogue. Aqui, 32 anos contra 31,83 contra 1,80 de altura, pesaram 84 quilos, dois estreantes, Top Striker Team e a Viscar de Andrade também, né, o Felipe BRTT. Avança, vai à frente, vai atrás ali o Caio Nogue. Se mostrando bastante à vontade dentro do ringue, ó. Extremamente à vontade. Agora vem a caça ali, o Felipe BRTT, pra dar o troco, pra levantar o público em São Paulo. Mais uma vez, joga o golpe. O jab ali por baixo. Boa resposta, diretão de direito ali do Caio Nogue. Upper, explode na guarda do BRTT. Vamos para os 20 segundos finais do primeiro round. Primeira luta de boxe que vai passar do primeiro round hoje, hein. Chegou aqui no cantinho da corda, lá e cá! Mais uma vez, aquele ganchinho ali na linha de cintura. Vai testando. E o Caio Nogue vai mantendo bem a distância. Vai trabalhando bom direto, de direita. A resposta agora do Caio Nogue. Ele caminha pra frente, né, Ana? Às vezes ele recebe uns golpes, mas ele vem com o alvo também fechadinho, ó. Vem com o alvo fechadinho ali o BRTT. Vai tentando encurralar aqui o Caio Nogue. Opa, bom cruzado! E a mão esquerda agora é advertida ali pelo hábito. O golpe na parte traseira da cabeça do Caio Nogue. 30 segundos finais do segundo round. Chega primeiro aqui o BRTT. Luta que vai levantando o público aí na Ibraica e em São Paulo contra a golpe do BRTT. O Caio Nogue caminha pra trás ali, vai trabalhando no seu jab. Como quem não quer nada, dispara também com o seu direto. O BRTT vai querendo crescer no combate. Tá em cima, né? Tá em cima do Caio Nogue, ó. Não deixa ele crescer. E termina o segundo round. Vamos lá pro terceiro round. O Felipe BRTT tá querendo crescer na luta, hein? Tá querendo crescer, olha lá. Tá de boca fechada ainda, né? O Caio Nogue vai caminhando pra trás, circulando aqui no ringue, fazendo a sua passada. Começou bem no primeiro round. Bota a pressão agora pra cima do BRTT. Sentiu o BRTT. Tenta terminar a luta ali o Caio Nogue, mas foi obrigado a dar um passo atrás. O BRTT. Impressionante como ele... Ele reage. Ele reage ao que mostra aí o Caio Nogue, ó. Passada à frente ali do Caio. Boa aparição na frente. Onde... Adão, ó. No 220. Vai se mexendo. Tá firme aí o Caio Nogue. Projetou-se à frente. Boa sequência do Caio. Tá bem demais o Caio, hein? Olha como a resposta dele é rápida. No direto. Aí veio o cruzado do BRTT. É lá e cá. É bang, bang na tela do combate. No quarto round dos seis programados. Eita, muito tensa. Passou batida e recebeu o golpe de encontro ali o BRTT. Olha como baixa a guarda aqui o BRTT, ó. Aí já tá na base do desafio também. Tá querendo mexer com o psicológico ali do Caio Nogue. Joga ali a mão direita. Vem pra cima o Caio Nogue. Num bom momento. Excelente momento do Caio Nogue, ó. Que pressão coloca no BRTT. Mais uma vez, ó. Bela sequência. BRTT sentiu a sequência. Dobrou as pernas. Mas segue em pé. Segue firme e forte. É olho no olho. Ele se desafia. Se projeta à frente. Ressurge das cinzas. Ameaça o passo à frente. Segundo os finais do quinto round. Sobe ali a guarda. Eles trocam o último golpe do quinto round. Horas e senhores. E vamos ouvir o vencedor. Grande momento da noite. Quem venceu? Empate majoritário. Parabéns. Dois lado a lado na tela do combate. O Dinho Alves e o MC Livinho. 27 anos pro Dinho. 28 pro MC Livinho. 1,73 de altura contra 1,84. Diferença física grande. 73,3 quilos. 74,4 pro outro lado. Já tem uma vitória na carreira aí o Dinho Alves. Vai defender o seu cinturão do Fight Music Show nesta noite. Os dois. MC Livinho tá caçando. Virou caçador. Virou caçador. Jogou a mão direita. Sentiu o Dinho Alves. Sentiu o Dinho Alves. Será que volta? É o quarto knockdown. A quarta queda. Está tudo acabado. Atenimento mesmo. Foi assim que surgiu esse desafio aí com o Júnior Dublê. E vamos ver, né? Porque na verdade era pra ser o Naldo e depois era pra ser o Bambam. E aí acabou sobrando pro Júnior Dublê. Vamos ver o que será. Assaltos de dois minutos ou até que alguém prove o contrário. E o Popó já começa a sua caça. Já começa partindo pra cima ali do Júnior Dublê. E não vai perdoar não, hein? Ó, já produz ali a primeira queda. Contagem aberta ali pro Júnior Dublê. Já tem o primeiro knockdown. O Júnior Dublê. Tá legal, parece... Tá recuperado já, mas já recebeu o primeiro solavanco. A primeira pancada já veio. Vai recuando. E o Popó não quer saber de brincadeira, não. Bom cruzado. Vai atacando a distância. Recebe o segundo cruzado de direita. Dublê recebe o golpe no plexo. Ele vai embora. Popó vem à caça. Imperdoável. Batendo ali na linha de cintura. Recua. Tá na lona. Júnior Dublê tá na lona. A Celino Popó não perdoa. A contagem aberta pra ele. Ele vai tentando se recuperar. Está em maus lençóis. Tá apaiando igual tapete no varal. Está tudo acabado. É pau. É pedra. É o fim do caminho combatente.